Bem-vindos ao segundo dia do Ciência 2023. Hoje o dia é dedicado à governação do que é o nosso bem maior, o oceano, e à nova economia azul que se quer sustentável. Durante a manhã não percam a intervenção do Spyros Covelis, da Missão Oceanos e Águas, e durante a tarde não percam os melhores exemplos do que se faz na economia azul.